Observe um pouco da maravilha, esse santuário natural e sagrado que é aqui a Serra do Curral, ao lado de Belo Horizonte, cartão postal de Belo Horizonte, uma biodiversidade riquíssima que infelizmente, de forma brutal, vem sendo devastado pelas mineradoras aqui da Serra do Curral. Então estamos subindo agora até o Pico Belo Horizonte para a realização do sexto abraço à Serra do Curral. É luta para acabarmos de vez com a mineração aqui na Serra do Curral e criarmos, para valer, um parque municipal, melhor dizendo, um parque nacional aqui na Serra do Curral, que está apenas com uma casquinha em partes delas aqui, um clima agradabilíssimo aqui na Serra do Curral. Que benção, que maravilha, que dádiva divina, registrando aqui Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Que maravilha que ainda resiste aqui na Serra do Curral, ao lado de Belo Horizonte. Veja aqui, via do circuito interno, Praça das Águas, Parada da Praça Mirante, da Mata, Morro do Pionique, Vale dos Quiosques, Cascatinha, Lago dos Sonhos, via do circuito interno. Hoje, dia 4 de junho de 2023, estamos realizando aqui a sexta, sexto abraço, a Serra do Curral aqui, luta para acabar de vez com a mineração devastadora aqui na Serra e criarmos aqui, para valer, um parque nacional que garanta a preservação do que ainda resta da Serra do Curral, tão sacrificada no altar do ídolo mercado. Registrando aqui, Frei Gilvander. Água verde, animais, preserve a mata, é a subida aqui da Serra do Curral, para realizarmos o sexto abraço à Serra do Curral, hoje, dia 4 de junho de 2023, registrando aqui, Frei Gilvander. É o povo se exercitando aqui na defesa da mata, muita gente, que maravilha, que santuário sagrado e natural. É aqui a Serra do Curral, que está resistindo à brutal devastação que as mineradoras têm posto. Aqui é a Serra do Curral há muitas décadas. Vale lembrar que a primeira CPI realizada na Serra do Curral, na Assembleia Legislativa, foi contra a mineração na Serra do Curral, mineradora MBR, Vale, atualmente, que em 1975 teve que responder a CPI na Assembleia Legislativa, por causa da cratera de Minas de Águas Claras, que estava colocando em risco, que é a Serra do Curral. Depois, em 2004, fizemos outra CPI na Assembleia Legislativa, contra a mineração aqui em Capão Xavier, Nova Lima, divisa com Belo Horizonte. Mineração de Capão Xavier, que está sacrificando quatro mananciais de abastecimento, que garante 10% do abastecimento de água de Belo Horizonte, região metropolitana. Aqui a casca da Serra do Curral, que resiste, e atrás uma brutal cratera da Minas de Águas Claras, que ainda permanece aqui na Serra do Curral. É a caminhada rumo ao pico, Belo Horizonte, luta pela criação do Parque Nacional da Serra do Curral, que possa garantir de vez a proibição total de mineração aqui na Serra do Curral. Registrando aqui, Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos hoje, dia 4 de junho de 2023, detrás da Câmara aqui é o Frei Gilvander, estamos subindo a Serra do Curral para realizarmos o sexto abraço à Serra do Curral aqui, luta pela criação do Parque Nacional aqui da Serra do Curral, para acabar de vez da mineração devastadora aqui. Mas estou aqui com Nilcinho, né? Chega mais pertinho da Câmara aqui, meu irmão. O Nilcinho do Havaí. Olha, Frei Gilvander, eu sei que você é um guerreiro aí, defensor aí do meio ambiente, contamos com você e toda a equipe, a gente vai enfrentar um problema muito grave, que eles querem fazer uma bacia de detenção dentro do Corco Cercadinho. Eles quem? A Prefeitura. De Belo Horizonte? É, através do Zema também. Então é o seguinte, tem vários moradores ribeirinhos que estão muito preocupados, porque moram lá há mais de 40 anos e corre o risco de perder as suas casas. Porque essa bacia de detenção, ela vai reter a água. Quando chover e vim as enchentes, vai estourar essa bacia de detenção e vai causar o pior a todos os moradores lá, ribeirinhos, o barro Havaí. É lá o Corco Cercadinho em Havaí, que já foi o rio que banhou Belo Horizonte inteira. Está feita a denúncia aí, conte conosco nessa luta aí, meu irmão. Obrigado, Frei Gilvander, estamos juntos. Estamos juntos, beleza. Salve a Mata do Planalto, os animais e as mais de 20 nascentes que abastecem o Rio das Velhas. Registrando aqui Frei Gilvander, aqui hoje, subida da Serra do Curral, para realizarmos o sexto abraço da Serra do Curral aqui. É luta pela criação do Parque Nacional da Serra do Curral. Estamos subindo a Serra do Curral para o sexto abraço da Serra do Curral. Hoje, dia 4 de junho de 2023, registrando aqui Frei Gilvander. É, semana do meio ambiente, luta pela criação do Parque Nacional da Serra do Curral. Aqui vamos mostrar uma visão panorâmica aqui, de cima aqui da Serra do Curral. As crateras bonitas aqui, ali, assim, vejo que beleza. O vale aqui, lá ao fundo, região do Hospital da Baleia, paraíso, saudade. Olha que beleza aqui das montanhas de Minas. O programa de invasão de São Sorocas, o formamento de fome de serra, tem uma ação da Justiça Federal, que tem um plano, para poder, elas estão fazendo prática, o programa de retenção da área degradada. Desde hoje, nada. E de lá, nós vamos até o Pico Belo Horizonte, dar um abraço simbólico, e encerramos o ato lá no terço da Serra, onde nós vamos fazer o último ato político, e o último ato também com as companheiras indígenas, o Lambuzados, para a gente poder encerrar essa atividade no dia de hoje, tá bom? Então, rapidamente, estamos descansados, tomamos fôlego. Tem muita gente vindo aqui. É, nós vamos aguardar um pouquinho, para a gente... É, pelo menos uns 15, 20 minutos, para a gente... Severino, vamos na frente. Estamos subindo a Serra do Curral, para o sexto abraço. A Serra do Curral luta pela criação do Parque Nacional Serra do Curral, para acabar de vez com a mineração devastadora aqui nesse santuário natural e sagrado de Belo Horizonte, que é a Serra do Curral. Registrando aqui, Frigil, Vander. Olha a maravilha aqui da biodiversidade da Serra do Curral. Flores, a natureza aqui. Que maravilha! Olha lá o alto da Serra do Curral. Olha que maravilha! As flores da natureza aqui da Serra do Curral. Santa Luz e a Davi, Cuida bem dos nossos olhos. Santa Bárbara das chuvas, Protetora dos abrólhos, 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 abrólhos. Amém.